Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos descobrir algumas novelas que foram proibidas de estrear Fique com a gente, é logo depois da vinheta A primeira trama se trata de O Marajá, que seria exibida na Rede Manchete em 1993 Em 1990, no dia seguinte à posse de ele, como o mais novo presidente da República A jornalista Mariana, que trabalha para a TV Candango, sofre o primeiro golpe Suas economias são bloqueadas Mariana namora André, que esconde dela sua profissão de piloto particular do Dr. Paulo A mentira dura até o dia que ela o encontra na festa do Poderoso Ao ver as fotos da festa, Mariana encontra André em um papo descontraído com Felícia Que ensina a primeira dama, ela, a se comportar adequadamente Na mesma festa, Mariana ouve no banheiro, conversa sobre o plano 2020 E começa a investigá-lo, descobrindo que ele pretende governar o país por 30 anos Porém, seu chefe é chantageado e ela acaba demitida da emissora Mariana se junta então ao fotógrafo Tato Que tem fotos comprometedoras E a Egberto, motorista de ele Que leva cheques fantasmas e decide desmascarar o chefe Os três se metem no submundo da política Passando a ser perseguidos e ameaçados ao tentar provar a culpa de ele E denunciar o esquema A história, que era baseada na vida do presidente Fernando Collor de Mello Enquanto presidente do Brasil Foi proibida pela justiça em decisão divulgada horas antes da estreia O ex-presidente sentiu-se ofendido E entrou com um recurso na justiça para impedir a estreia Alegando que sua honra seria arranhada pela trama que iria ao ar E que havia riscos de danos irreparáveis A disputa durou meses Já o segundo folhetim se trata da primeira versão de Rock Santeiro Que seria exibida em 1975 A trama acompanharia o dia a dia em Asa Branca Pequena cidade no nordeste brasileiro Lá, há 17 anos O coroinha Rock Santeiro Assim conhecido por sua habilidade em modelar Santos Tomou morto ao defender a população dos homens do bandido Trovoada Logo após seu misterioso casamento com a desconhecida Porcina Santificado pelo povo Que lhe atribui milagres Tornou-se um mito E fez prosperar a cidade em torno de sua história de heroísmo No dia da estreia A Globo recebeu um ofício do Departamento de Ordem Política e Social O DOPS Do Governo Federal Censurando a novela O motivo Foi uma escuta telefônica do governo Onde foi gravada uma conversa do autor Dias Gomes Em que ele afirmava que Rock Santeiro Era apenas uma forma de enganar os militares Adaptando o berço do herói para a televisão Com ligeiras modificações que fariam com que os militares Não percebessem que se tratava da mesma obra E aí? Vocês já conheciam esses casos? Comente aqui embaixo Aqui na descrição Vai estar o link para a matéria onde me baseei para fazer esse vídeo Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho